Hora do esporte, hora do esporte que hoje também abre espaço para falar com você, querido telespectador. Vamos colocar aqui, recebi uma mensagem tão singela, tão bonita. Tudo bem, Aldo? Tudo bem, Cadu Cortes, eu estou tão emocionado com essa... Vamos lá, você esqueceu de cumprimentar. É, eu esqueci de cumprimentar. O que é isso aí? Olá, Aldo, seja mais simpático com o comentarista de esportes, ele é tão bacana... Ai, meu Deus, eu não conheço. Ah, querida telespectadora, você não sabe de nada, é inocente. Vamos lá, vai. Isabel Rossini. Sou fã. Um abraço para Isabel Rossini, então. É, Isabel. Obrigado, Isabel. Você sabe, é complicado mesmo aqui. Isabel, acompanha o sujeito nas redes sociais, vai ver que tipo de pessoa que a gente aguenta aqui. Aldo, você lembra da Copa do Mundo, quando a seleção da Alemanha foi cobrar uma falta, teve um jogo lá contra a Argélia? Claro que lembro, eu tenho que ser simpático com você. Claro que lembro, Cadu Cortez. E alguns jogadores acabaram trombando, caindo. Você não lembra? Eu não lembro, é muito legal. Tudo isso ficou na dúvida, se foi uma atrapalhada ou uma jogada ensaiada, lembra? Lembro. Lembra? Você é quando nunca se viu. Ah, lembro. Daquela vez não deu certo, mas agora teve um lance com o Botafogo de Ribeiro Preto. Ai, que legal. Não, aí outra coisa. Vamos ver. Olha o lance aí do Botafogo. Corinthians e Botafogo pelas oitavas de final. Olha lá o golaço, ó. O Campeonato Paulista sub-17. Aí você, ah, quem foi pra dentro? Tem um lance... E aí a bola acaba desviando ali no meio da barreira e entra, né? Mas o jogador meio que, ah, faz que não é com ele e tal, ele passa por trás. Não é ele que vai bater. E depois o outro jogador rola a bola. Dá pra gente mostrar de novo aqui? Acho que o Aldo tava olhando pro meu rosto aqui e não conseguiu ver. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Vai, não. Ele foi, vai, não. Vai, não. Volta. Opa, rolou. Aí a barreira. Olha o que acontece com a barreira. Abre completamente. Aliás, o desafio aqui, time que consegue se manter a barreira ou uma barreira que consegue se manter intacta, sem fazer absolutamente nada. Porque tudo abre no final, né, Aldo?